Olá, eu sou Beth Mori, psicanalista, coordeno a equipe de curadoria do Observatório Psicanalítico e do Podcast Mirante, dispositivos que agenciam o olhar psicanalítico sobre os acontecimentos que nos afetam coletivamente. O Brasil é um país de grande tensão territorial, somos muitos que falam português, mas falamos mesmo o brasileiro. A língua é a mesma daquela de nossos colonizadores, mas ao falar acentuamos as vogais. Moro em Brasília, capital do Brasil, localizada na região centro-oeste. Aqui somos diversos e assimilamos modos culturais das demais regiões. O sotaque é um deles e em nosso país está localizada a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Sim, é assim que o carioca fala, Rio de Janeiro. Convido você para estar conosco no próximo Congresso da FEPAL e conferir esse sotaque tão peculiar. Uma vez no Rio de Janeiro, coloque um X a mais nas palavras para dar o gingado do sotaque. No Rio, você poderá participar de alegres rodas de samba, comer uma deliciosa feijoada ou um filé com fritas. Além de saborear as coxinhas, coxinhas acompanhadas do melhor chope gelado do país. Nasci em São Paulo, que fica também na região sudeste, perto do Rio de Janeiro. E amo o Rio, contrariando uma velha rixa entre essas duas cidades. E falando nesse estado de hostilidade entre pessoas e grupos, no Congresso pensaremos sobre esse tipo de comportamento fechado em si mesmo, de pouca penetração, de adesão cega a um sistema doutrina conhecido como prática fanática. Como psicanalista, nos colocamos ao lado de filósofos como Foucault, Deleuze e Guattari, combatendo todas as formas de fascismo, desde aquelas colossais que nos rodeiam e nos esmagam, até aquelas formas pequenas que fazem a amena tirania de nossas vidas cotidianas. Nos vemos no Rio de Janeiro.